Olá meus amigos tudo bom com vocês hoje eu estou aqui fazendo uma pantufa eu já ensinei no canal como que faz mas resolvi mostrar para vocês ver o que eu tô fazendo aqui reciclando todos os jeans que tem ainda tem muito jeans aqui vocês já viram que eu fiz capa de travesseiro e carteira bem estilosa aqui no canal e hoje eu tô fazendo aqui uma pantufa eu já ensinei vou deixar no card o vídeo que eu ensino a fazer esse molde que é muito fácil mesmo de fazer tá por isso que eu não mostrei não tô mostrando agora eu quero mesmo que vocês vejam o que dá para aproveitar aqui no jeans vou mostrar para vocês ó essa parte do seu lado eu vou fazer de jeans tá vendo aqui a parte do seu lado parte de cima cortei para cortar o outro lado a gente tem que sempre virar o molde senão os dois vão ficar iguais e não vão se encaixar né então corta assim nessa posição vira o molde e corta novamente tá aí eles vão ficar assim desse jeito espelhados essa é a parte de cima do seu lado eu tenho a parte de baixo aqui quero mostrar para vocês que eu tô aproveitando a parte da frente da calça porque as pernas eu já já aproveitei para fazer capa aqui no canal já mostrei para vocês então olha a parte da frente dá certinho aqui e olha que é uma pantufa tamanho 45 mais ou menos mas essa calça maniquim é 48 mas deu para fazer tá bom eu tenho muitas dessas calças aqui e tô aproveitando de todo jeito né tem muito mais mais coisas ainda que eu quero fazer então essas duas partes aqui de cima da calça eu aproveitei a frente as pernas eu já fiz artesanato já mostrei e essa parte de trás vai ficar para outro artesanato agora eu peguei uma outra calça vou aproveitar essa parte da frente estão vendo aqui né para fazer já então eu tenho aqui o seu lado parte de baixo parte de cima e agora eu vou fazer essa parte aqui né e vai segurar o pezinho da gente aqui ó tá então dá para fazer ela aqui viro ela e faço do outro lado tá então aqui é só passar o giz direitinho e riscar e volta né e recortar e aí e aí e aí e aí e aí e conforme eu ensinei no outro vídeo dá para fazer para qualquer idade eu ensinei fazer o molde lá de forma bem bem simples é só pegar o calçado da pessoa colocar em cima de uma folha e fazer uma linha em volta arriscar uma linha em volta acrescenta um centímetro e contorna desse jeito aqui vendo e essa parte de cima coloca esse molde em cima da folha calcula aqui um pouco mais do que a metade daqui para cá aumenta quatro centímetros para carro para cá e é só arriscar fazer um risco assim olha para ligar com essa parte de cima é muito simples no vídeo em cima tá então tá aqui olha eu fiz espelhado cortei assim virei o molde e eu vou precisar da parte de baixo também então tá aqui já cortei tudo o molde aconselho vocês a fazer minhas anotações o nome da pessoa porque quando você quiser fazer mais uma pantufa bonitinha o outro padrão já tem um molde direitinho porque pé de adulto não cresce né engorda mas não cresce então só anotar tá bom primeira ação o nome da pessoa tudo direitinho pronto e aqui eu tenho os dois chinelinhos olha cortadinho tudo direitinho espelhados né e tenho a espuminha que eu aproveitei do colchonete né no caso da da espuma do da cama que foi fora então aproveitei ela é bem fofinha eu cortei ela é essa espuma menor que o molde ela está no tamanho dessa costura e pode ficar assim um tiquinho menor porque não vamos passar a máquina nessa costura esse é o diferencial da outra pantufa que a gente fez no canal a outra pantufa então nós fizemos com manta r1 e a gente passou costura em cima nesse caso aqui eu vou colocar a espuma mas não vou costurar ela no tecido então ela tem que ficar menor onde eu for passar a costura ela tem que ficar menor porque eu vou deixar uma abertura aqui e vou encaixar ela tá eu cortei ela menor do que esse risco tá bom só um detalhe que eu queria acrescentar quem for colocar uma espuma mais mais grossinha e não basta máquina em cima dela faz assim jeito que eu tô falando então como que vai ser a montagem dessa pantufa a montagem é diferente é com relação a que eu já ensinei no canal é um outro jeitinho de um de colocar de montar então porque eu vou usar uma espuma mais grossinha essa aqui tem um centímetro de espessura né então eu não vou passar a máquina na anel então como que a gente vai fazer vou pegar deixa eu reservar isso aqui vou pegar essas duas partes de cima vou colocar frente com frente assim frente com frente elas tem que estar espelhadas né vou passar uma costura aqui desvirar aqui a mesma coisa coloco frente com frente assim e vou passar uma costura aqui e desvirar então eu fiz uma costura reta desvirei e ficou desse jeito aí eu passei aqui uma costura pode ser um pesponto com a mesma com a linha que fique discreta não aparece eu resolvi fazer um bordado um bordado com uma cor que aparecesse mas como é masculina coloquei azul claro mas fica a critério de vocês também vocês podem fazer o seguinte ó coloca assim avesso com avesso tudo é criatividade de vocês e aqui coloca um viés tá aí já vai estar pronto eu resolvi fazer assim então agora eu vou colocar frente com frente tá vou passar uma costura reta desvirar e passar esse bordado aqui então agora vamos montar montar um pé primeiro depois o outro olha a gente vai começar pelo pé esquerdo ou pé direito fica a critério de vocês então nós vamos colocar essa parte aqui encaixadinha aqui em cima vamos alfinetar a gente alfineta ela bem certinha aqui alfineta ela em toda a volta fica assim nós vamos passar uma costura de segurança aqui pode ser um zigue-zague pode ser uma costura reta já passei uma costura de meio pé de máquina uma costura assim na beiradinha só para segurar tudo para facilitar na montagem eu agora tiro o alfinete já posso tirar fica assim a costura assim bem na pontinha e a gente vai obra desse jeito aqui para dentro essa parte e vamos colocar essa parte que fica contato com o chão nós vamos colocar aqui a minha pantufa é para andar dentro de casa no chão limpinho né o jeans ele fica bem não é uma coisa muito escorregadinha lógico se uma pessoa idosa né muito idosa seria bom colocar uma solinha antiderrapante isso aqui é mais para aquecer o pezinho deixa aqui faz uma marcaçãozinha aqui e aqui uns quatro dedos porque nós vamos fazer um retrocesso passar a costura toda em volta e terminar aqui com o retrocesso uma costura de pé de máquina tá e bem reforçadinha direitinho para pegar todas as camadas de tecido passei uma costura fiz uma limpeza tá em toda a volta refilei só aqui embaixo que eu não refilei aqui eu deixei o excesso de tecido porque vai ser bom na hora de fazer o acabamento o resto refilei e deu os piques tá porque aqui é bom a gente dá pique porque na hora de desvirar para fazer para ficar um bom acabamento para ficar bem esticadinho né então é legal a gente dá uns piques tá bom agora é só desvirar então essa essa pantufa ela é um pouquinho diferente da outra nesse sentido tá no sentido da montagem ela é diferente a outra é tudo igual assim no caso o molde uma a maneira de fazer o molde é tudo igualzinho só que em vez de só que em vez de colocar manta e costurar tudo junto eu tô colocando uma espuma mais grossa e costurando separado então aqui é só a gente empurrar bem verificar se pegou toda a costura se pegou os tecidos todas todos aqui empurrar assim tá vendo empurra direitinho aí ajeitando ajeitando as costuras e vai arrumando aqui a lula ó tá vendo então a gente faz assim então já tá ganhando forma a gente vai ajeitando e já tá ganhando forma aqui tá vendo então é uma pantufa bem gostosa aí agora eu vou colocar essa espuma então eu dobro ela assim dobro ela assim e vou encaixando ela aqui dentro essa parte tem que ter um pouquinho de paciência mas dá certo vai empurrando a espuma lá depois com o palito a gente acaba de colocá-la lá no final e vai arrumando ela então fica muito confortável ó com o palito a gente vai ajeitando ó vai empurrando e vai ajeitando então ela fica encaixada aqui certinho ela tem que ficar encaixada bem certinho ó enquanto você não sentir que ela tá bem encaixada aí não para de empurrar a espuma tem que colocar até o final e assim ó é muito simples eu aqui tô aproveitando material reciclado e vou fazer uma pantufa muito confortável tá vendo ó então quando o pé entra aqui fica super aconchigante e bota essa 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 tecidinha essa sobra de tecidinho para dentro onde a gente vai fazer aqui um ponto invisível muito simples ele pontinho que eu já ensinei no canal vou deixar no card também eu vou deixar a aula da pantufa para vocês aprenderem a fazer o molde e vou deixar no card também o pontinho invisível para vocês aprenderem a fazer esse ponto que fica invisível mesmo então olha aí só fazer essa costurinha pantufa vai estar pronta pantufa para o papai é para o filhão uma delícia é muito confortável fácil de lavar sabe aquela pantufinha para andar de noite em casa tá bom e eu fiz com esse pontinho aqui ficou uma gracinha tá bom então eu vou fazer essa costura e já volto vou terminar outra aqui também então ficou pronta nossas pantufinhas do maridão do papai do filhão olha e pode ser para qualquer tamanho eu fiz essa aqui cobrindo bem em pé porque é para inverno né e é uma delícia gente é uma delícia lavável olha você não vê costura nenhuma nem por dentro nem por fora totalmente embutida viram e foi muito simples tá então olha aproveita para dar de presente eu tô aqui aproveitando fazendo reciclagem com jeans que eu tenho aqui velho espuma velha e tá dando para fazer um bocado de coisa vocês viram então gente já deixa o like quem gostou desse vídeo deixa seu comentário aí da onde você está assistindo esse vídeo de que cidade e compartilha com os amigos com as amigas que querem aprender a costurar que gostam de costurar essa esse artesanato delicioso super fofo tá bom se inscreve quem não é inscrito e seja amigo do canal aproveita para receber aulas vídeos gratuitas e exclusivas um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí